Louvado seja o nome do nosso Deus, para todos sempre, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu quero orar e abençoar a sua vida. Vamos declarar o Salmo de número 9 ao seu favor. O Salmo de número 9, ele é poderoso, pois ele é um agradecimento pelas vitórias e nesse agradecimento, quando você eleva a gratidão diante de Deus, isso traz uma atmosfera de glória ao seu favor e assim os inimigos batem em retirada. E creio, meu querido, creio, minha querida, que nós juntos, em oração, alcançaremos essa unção poderosa através da gratidão ao Todo-Poderoso. Vamos para a leitura bíblica do Salmo de número 9 e ao terminar a leitura, estarei orando e abençoando a sua vida. Salmo de número 9, louvor a Deus pela sua justiça. Salmo de Davi ao regente do coro, com a melodia de A Morte do Filho. Versículo 1 em diante diz assim, Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareceres, os meus inimigos fogem. Eles caem e morrem. Tu és um juiz justo e, sentado no seu trono, fizeste justiça, julgando ao meu favor. Tu condenaste os pagões e destruíste os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasastes as cidades dos nossos inimigos. Eles foram destruídas para sempre e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre, sentado no seu trono. Ele faz o seu julgamento. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é de direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que ele tem feito, pois Deus lembra os que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo porque eu te louvo e dizer que sou feliz porque me salvaste da morte. Os pagões caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmo armaram. O Senhor se torna conhecido por causa do seu julgamento justo e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Vem, ó Senhor, que não deixe os seres humanos te desafiem. Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os. Vaze, ó Senhor Deus, com que sintam medo e eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Aleluia! E salmo poderoso e profético. Meu querido, minha querida, eu não sei o que você está passando, mas quando em seu coração você tem um coração grato pelas bênçãos que o Senhor já liberou para a sua vida, o seu coração entra em uma atmosfera de louvor a Deus. Quando você, meu querido, busca em Deus o sobrenatural, os inimigos, ó, batem e retiraram. E assim a bênção estabelece ao seu favor. O nosso Deus, ele é misericordioso. E essa situação que você está enfrentando na data de hoje vai ficar no passado, pois a justiça de Deus brilhará ao seu favor e nas suas mãos você tomará posse da vitória. Eu convido você nesse instante a rasgar o seu coração diante da presença de Deus, buscar a face do Senhor, pois ele é digno de todo louvor. Ele merece toda a nossa adoração. E quando nós temos um coração grato em louvor ao nosso Deus, os inimigos batem e retiraram. Ore comigo, vamos clamar a favor da sua vida o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Ore comigo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu levanto as minhas mãos em adoração diante da tua presença. E quero, papai, apresentar esse homem, apresentar essa mulher que aqui se encontra comigo, nesse momento de oração. Pai, a tua palavra diz que os inimigos, ó, baterão em retirada, pois nós temos um coração grato, nós somos dependentes de ti. Esse homem e essa mulher que aqui se encontra comigo, rendem graças ao teu nome. Eles buscam a tua face e declaram que o Senhor é o único Deus. Não há outro Deus além de ti. Eles te buscam, eles te adoram, eles querem ter mais e mais conexão contigo. E é por isso que eu quero recomendar a vida desse povo, dessa minha amada ovelha, desse meu amado inscrito aqui do canal, essa mulher de oração, esse homem que busca a tua presença, para que eles possam, ó, Deus Todo-Poderoso, desfrutar das tuas maravilhas, pai. Que os inimigos caem por terra, pai. Que os gigantes sejam derrubados e aniquilados, pai. E que nas mãos desse homem e dessa mulher, papai, o Senhor entregue, papai, a vitória que eles tanto precisam. Eu não sei, pai, se é no físico, se é no emocional, se é no financeiro, se é espiritual, se é no lado familiar, se é uma cura, papai, na alma, no interior, ou uma cura física, pai. Mas eles precisam do teu de repente. Que todo inimigo, todo gigante, que se levantou contra a vida desse homem e dessa mulher, que nesse momento seja destruído pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, todos os inimigos, todos os levantes, sejam destruídos. Toda tempestade, em nome de Jesus, que está vindo sobre a tua vida, seja paralisado, que haja um vento suave, trazendo paz e alegria sobre a sua vida. Que todo gigante caia por terra nesse instante. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, eu ministro bênçãos recalcadas, sacuridas e transbordantes. Que o sangue do Cordeiro venha sobre o teu lar e cele a sua família, para que nenhum mal possa entrar no teu lar. E somente a graça, a misericórdia, as bênçãos do eterno, entre dentro do teu lar e na sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo prosperidade sobre a sua vida, no físico, no emocional, no financeiro e no espiritual. Que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor, te alcance nesse dia. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados, para a glória de Deus. Receba, meu amado, receba, minha querida, a bênção do eterno sobre a tua vida. Receba, em nome de Jesus, o sobrenatural. Receba o milagre, receba a bênção, que você tanto precisa. Em nome de Jesus, todo levante, todo gigante, toda ação contrária, contra a sua vida, cai por terra, e estabelece sobre o teu lar, a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado, seja o nome do nosso Deus, para todos sempre. Escreva aqui nos comentários, eu tomo posse da minha vitória. Escreva nos comentários, o inimigo fugiu, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, veio ao meu favor. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Se você tem um pedido de oração específica, para uma área da sua vida, deixe também aqui nos comentários, estarei orando e abençoando a sua vida. Vamos fazer hoje algo diferente? A cada comentário, que seu amigo, seu irmão de fé, escreve aqui embaixo, você vai escrever, respondendo o comentário do seu irmão, dizendo, seja abençoado, em nome de Jesus. Vamos declarar, para as pessoas, que escreverem aqui abaixo, nos comentários, o melhor de Deus. Conto com sua declaração, aqui embaixo, nos comentários, abençoando e profetizando, o seu irmão, aqui de cobertura, o seu irmão profético. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Se você, ainda não é inscrito no nosso canal, já clique em inscrever, e ative também o sininho, para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Shalom, La Rema, paz e prosperidade. Amo todos vocês. Tchau, 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 Tchau,